Guará. Ainda nos primeiros anos da nova capital da república, uma pequena vila de trabalhadores passou a chamar a atenção de autoridades, arquitetos, urbanistas e engenheiros. A pequena vila atraiu olhares pelo modo que foi construída, através do sistema de multirão. A formação foi batizada com o mesmo nome do bonito córrego que a ladeava, e é um dos formadores do lago Paranuá, o córrego Guará, que banha toda a região. A cidade começou a ser implantada em setembro de 1967, com a denominação do Setor Residencial de Indústria e Abastecimento, com a finalidade de abrigar trabalhadores do Setor de Indústria e Abastecimento, CIA, além de mandadores de ocupações irregulares e funcionários públicos. Os primeiros habitantes foram os funcionários da companhia urbanizadora da nova capital do Brasil, Nova Cap, que construíram suas próprias casas. O projeto do então prefeito de Brasília, Plínio Cantagnetti, previa apenas algumas quadras compostas de pequenas casas para os trabalhadores de Brasília, e os próprios participantes construíram suas residências em mutirão, se reuniram em grupo e construíram o Guaráú. A Feira Permanente do Guará foi criada em 1983 e até hoje é símbolo da cidade e um dos centros de compras mais tradicional do Distrito Federal. Em 1984 foi criado o Setor de Oficina do Guará, atendendo aos apelos dos moradores incomodados com o barulho das oficinas que funcionavam em residências. A partir de 1986, iniciou-se a implantação das quadras econômicas Lúcio Costa, contíguas a EPTG, e resultado do Plano Brasília Revistada, de autoria do urbanista. Em setembro de 1969, a nova CAP e a Secretaria de Habitação e Interesse Social do Distrito Federal prosseguiram com a urbanização do segundo trecho, o Guará 2, inaugurando em 2 de março de 1972 para abrigar funcionários do Governo Federal. Meu nome é Alana Gabriela e eu sou a atual Miss Continente Guaratim 2021. Onde está você? Onde está você? Amém.